Música Olá, boa tarde, bem-vindo ao Premier FC. A partir de agora na sua tela, as emoções do Campeonato Gaúcho 2013. Estamos no estádio Alfredo Giacone, em Caxias do Sul, numa tarde chuvosa. Vamos, a partir de agora, acompanhar a segunda rodada da Taça Farroupilho, segundo turno do Gauchão 2013. Em campo, Juventude e Santa Cruz. As duas equipes vivem situações opostas. O Juventude tenta vencer, quer somar pontos para chegar à final da Taça Farroupilha. E aí disputar com o Inter o título. Já o Santa Cruz está em busca de pontos para fugir da degola, da zona de rebaixamento. O time que está há 15 anos na Série A e não pretende cair no ano do centenário. O Juventude também está completando 100 anos neste 2013. Então, você, a partir de agora, terá todas as emoções aqui do estádio Alfredo Giacone na abertura desta rodada. Nós temos aqui em Caxias do Sul, neste momento, temperatura baixa, 14 graus. A velocidade do vento está na marca de 14 km por hora. E a umidade relativa do ar, aliás, 10 km por hora. A temperatura de 14 graus e a umidade relativa do ar, 90%. Aqui em Caxias do Sul, onde choveu durante boa parte da tarde e agora o tempo instável com chuva. Nós temos, além de Juventude e Santa Cruz, outros jogos sem andamento pelos grupos A e B. Vamos conferir na tela? Temos, a partir das 5, Juventude e Santa Cruz. A sequência, Cerâmica e Novo Hamburgo. Depois, Veranópolis e Canoas. Lajadense e Cruzeiro. Passo Fundo enfrenta o Caxias. No estádio, Alfredo, no estádio Passo da Areia, nesta quinta-feira, já no complemento da rodada, o São José encara o esportivo e o Inter. Reedita a final do primeiro turno com o São Luís e joga em Novo Hamburgo a partir das 7 e meia da noite desta quinta-feira. São os jogos desta segunda rodada da Taça Piratini. Agora vamos conferir a classificação? Temos duas rodadas. A gente vai conferir agora quem venceu, quem está ali, já se encaminhando para as quartas de final. Vamos conferir na tela. Começamos com o grupo A. A tela é para você. Confira aí. A liderança do grupo A é do Grêmio. Na sequência vem Caxias, Passo Fundo, Pelotas, Cerâmica, Cruzeiro, Novo Hamburgo e Lajadense. Os quatro primeiros passam as quartas de final da Taça Farroupilha. Já no grupo B, o líder é o Inter. Na sequência vem Veranópolis, Juventude. Confira aí. Inter, Veranópolis, Juventude, São Luís, Esportivo, São José, Canoas e Santa Cruz. Os colocados, a colocação de cada um nesse grupo B. Vamos conferir agora as informações no gramado com o repórter Marcelo Pires. Juventude tem retorno, Santa Cruz tenta sair da zona de rebaixamento. Boa tarde, bem-vindo. Oi, boa tarde, Zanuso. Já pensando na classificação para a próxima fase, com esses dois jogos em casa, o Juventude vai para cima do Santa Cruz. Tem o retorno do Alan. O Alan, que é meia de origem, vai jogar hoje na lateral esquerda, no lugar de Brock. E o Lisca escala o Juventude para ir para cima do Santa Cruz para tentar essa vitória. Mais uma no fim de semana, somando nove pontos nas três primeiras rodadas. Por outro lado, o Santa Cruz vem a Caxias do Sul para se defender. O técnico Tonho Gil realiza quatro modificações no time em relação aos jogadores que entraram em campo na estreia. E com quatro mudanças, né? Quatro mudanças no time. O time joga apenas com um atacante. Vem para se defender e tentar pelo menos um empate aqui no Alfredo Jacone, Zanuso. Onde você vê o torcedor abrigado. Debaixo ali da cobertura, da área social, das cadeiras. Porque está chovendo nesse momento aqui no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. O comentarista desta tarde é Batista. Muito jogou. Muito enfrentou o gramado molhado com o Neve, Batista. Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo. Tudo bem, Zanuso. Obrigado. Boa tarde a todos. Com o Neve lá fora na Itália, né? Aqui no Brasil eu não cheguei a pegar, não. Alguma geada, talvez. Geada, sim. Agora, o jogo de hoje é muito... A expectativa é grande para o time do Santa Cruz, né? Mas seria exigir demais também, ou querer muito, vamos dizer assim, os jogadores do Santa Cruz, a classificação para esse turno. Mas também é uma esperança, né, Zanuso? Porque se renovam as esperanças. É um turno que inicia do zero. Agora o Santa Cruz sem contratações e com esse tempo para trabalhar os mesmos jogadores, fica difícil achar que vai dar um pulo tão grande assim de conseguir alcançar uma final. Mas a esperança existe para o time do Santa Cruz também. Agora, primeiro de tudo, sem dúvida nenhuma, escapar do rebaixamento. Enfrentando um Juventude que joga em casa e, como disse o Lisca, quer pontos. Então vai ser uma parada bastante difícil para o Santa Cruz, Zanuso. O torcedor segue entrando aqui no estádio Alfredo Giacone. Você vê o trio, o quarteto de arbitragem, conferindo se está tudo ok. E as condições do gramado são boas, né, Marcelo Pires? Quer dizer, choveu, mas a drenagem aqui do Alfredo Giacone é boa. É, choveu bastante durante a noite, também hoje pela manhã. Há uma hora, mais ou menos, lá do outro lado do gramado, lá do outro lado, em relação às cabines de imprensa, tinha bastante água, mas agora, já que diminuiu um pouquinho a chuva, a água já baixou. O sistema de drenagem realmente está fazendo um trabalho muito bom aqui no Alfredo Giacone. A bola vai rolar direitinho no jogo de hoje. Muito bem. Mas você vê no cantinho a água acumulada. Ali a drenagem não funciona. É um trecho da pista entre o gramado e a arquibancada. Estamos aqui, praticamente uma arena, aqui no estádio Alfredo Giacone. E na margem do gramado, como você vê aí na nossa imagem, está bastante alagado ainda. Bom, numa condição como essa, Batista, o campo está escorregativo, não está alagado. A gente vê que tem chuva, mas não chuva intensa. Facilita para o atacante, quer dizer, chutar de longe é uma boa alternativa. É, tem o lado bom e o lado ruim também. O goleiro é horrível, né? Então, mas também para o atacante do time adversário, do time de Santa Cruz, vamos dizer assim, também vai facilitar. Tem que chutar a gol, tem as coisas boas e as coisas ruins. Dizem que também um campo dessa forma facilita para quem defende e dificulta para quem ataca, para quem tem mais toque de bola. Mas é dentro do campo com a qualidade técnica de cada um e também, principalmente no campo desse, o preparo físico. É fundamental. Chega uma parte do segundo tempo em que se você não tiver um bom preparo físico, o campo esse molhado, o campo encharcado te mata. Porque vai criando aquele barro, o jogador vai perdendo as energias. E aí sim, o que tem menos preparo físico, sem dúvida nenhuma, é o mais prejudicado. Você vê o trabalho dos assistentes verificando se as redes estão ok. Você vê o fundo da torcida que chega em número reduzido. Ainda sobre as equipes, o Santa Cruz, já dissemos, está tentando fugir do rebaixamento. Vai completar 100 anos em 2013. Não quer cair para a segunda divisão, já que está há 15 anos na primeira divisão, na Serie A. E o Juventude tem uma proposta clara. Ao longo da semana, o técnico Lística colocou a equipe para treinar, muita movimentação e diz que vai para o ataque do início ao fim. Será que com esse gramado prejudica essa estratégia, Batista? Não, eu acho que jogando em casa, Zanuzio, tem que ser isso aí mesmo. Você tem que intimidar o adversário e é na base da pressão, jogando em casa, para não dar chance de o adversário ter alguma oportunidade na sua área. Claro que com precauções, sem dúvida nenhuma, não pode se botar para cima de qualquer maneira. Mas fazer com que o adversário crie aquele temor de sair e fique mais se defendendo. Isso aí é fundamental, mas como eu disse, também tendo bastante preparo físico para aguentar o tempo inteiro. Agora, quando se joga em casa e as duas equipes, pelo menos o Juventude, a primeira fase, não foi a final por detalhe. Não chegou às finais por detalhe. Agora, nesse turno, vai buscar justamente essa situação. E é um time que goza de maior qualidade técnica do que o Santa Cruz, que já trocou de treinador. Então, o Gil chegou nas últimas partidas, o Santa Cruz não fazia uma boa campanha e ele conseguiu bons pontos. Ganhou duas partidas seguidas, né? Agora, vamos ver se com esse tempo para treinamento, mais tempo lá no Santa Cruz, ele consegue alguma coisa de melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, o Juventude dentro do seu campo é o favorito. E também, devido às declarações do técnico Lisca, teremos o Juventude no ataque. Você vê o nono ali, o avô e o nono. E agora nós temos a imagem da equipe do Santa Cruz já preparada ali no túnel, que dá acesso ao gramado. Daqui a pouco vai ingressar no estádio, no campo de jogo do Alfredo Jacone, aqui em Caxias do Sul. Nesse momento, temperatura de 14 graus, a velocidade do vento 10 km por hora e a umidade relativa do ar está alta, 90%. Portanto, a equipe do Santa Cruz começa a ingressar no gramado do estádio Alfredo Jacone, aqui em Caxias do Sul, para o início desta segunda rodada da Taça Farroupilha, o segundo turno do Gauchão 2013. Você vê os jogadores já no gramado. Santa Cruz vai com o uniforme número 2, camisa branca, calções e meias pretas. Portanto, a equipe do Santa Cruz está no gramado, aqui do estádio Alfredo Jacone. E o Juventude também vai ingressar a seguir. Você vê o capitão Rafael Pereira, como é tradicional aqui no Jacone. Cada jogador entra de mãos dadas com uma criança, geralmente das categorias de base, filhos dos jogadores, e hoje não vai ser diferente. Rafael Pereira, em função da temperatura, você vê que está com mangas longas. Na sequência, vem o goleiro Fernando. Acabou a seleção do túnel. O Bacos vai assaltar o Juventude. Muito bem, está aí no gramado do estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, o Juventude. A equipe do técnico Lisca, que busca pontuar e passar as quartas de final da Taça Farroupilho, segundo turno do Gauchão 2013. Vamos conferir as escalações? Começamos pelo Juventude. Na tela para você, o goleiro número 1, Fernando. 2, Murilo. 3, o capitão Rafael Pereira. Número 4, Diogo. 6, Allan, que volta de suspensão. 5, Fabrício. 8, Jardel. 7, Rogerinho. 10, na articulação, Diogo Oliveira. 11, Bergson. E o artilheiro do Juventude, com 91 gols, camisa 9, Zulu. Técnico, Luiz Carlos de Lorenzi, o Lisca. Escalado Juventude para você, agora vamos conferir o adversário. Também completa 100 anos em 2013 e não quer cair para a segunda divisão. Na tela para você, a equipe do Santa Cruz. 1, Fernando Visoto. 2, Teda. 3, Everton. 4, Marcelinho. 6, Ganser. 5, Diego Souza. 8, João Neto. 7, Léo Maringá. 10, Clayton. 11, Maurinho. E 9, Lucas Silva. Técnico, Tonho Gil. As escalações para você. Agora vamos ao gramado, o repórter Marcelo Pires. Para conversar com o Alan, meia de origem, mas também joga pela lateral. Hoje vai para cima, o Juventude com a sua escalação na lateral, para ir para cima realmente de Santa Cruz. A gente está jogando dentro de casa, a gente precisa dos resultados também. Independente da situação que o adversário se encontra, a gente procura ganhar sempre o jogo. Então, ele disse que optou por mim, jogando na lateral, que sou um cara mais ofensivo. Vou procurar fazer o meu melhor para o Jantino chegar à vitória. Está aí o Alan, camisa 6 do Juventude. Muito bem, vamos conferir o trio de arbitragem. Na tela para você. Árbitro Roger Goulart, auxiliado por Alexandre Crenich e Hélio Andrade Júnior. Tudo pronto para a Juventude Santa Cruz. É a abertura da segunda rodada da Taça Farroupilha, segundo turno do Gauchão 2013. Juventude vai atacar da direita para a esquerda na sua tela. Com o uniforme número 1, camisas com listras verticais, verdes e brancas. Calções brancos e meias também brancas. Você vê o zagueiro Diogo, camisa número 4 e com o seu cabelo estiloso. Ele quer botar medo no adversário com o cabelo descolorido. Muito bem, vamos começar. Terá início a partida. Está conferindo tudo ali com os auxiliares. O Roger Goulart vai zerar o cronômetro. Tudo ok. A bola está rolando para a Juventude Santa Cruz. É a segunda rodada da Taça Farroupilha, o segundo turno do Gauchão 2013. Aqui no estádio Alfredo Jacone. Uma aventação de bola inicial. Já saiu muito mal o goleiro Fernando Visoto. Leva a vaia da torcida. Está em pequeno número aqui no estádio Alfredo Jacone, mas se faz presente. Tentativa de ataque do Juventude. O cruzamento foi desviado ali no adversário. Nas mãos do goleiro Fernando Visoto. Zanuzu. Informe. Em relação àquela escalação que a gente tinha do Santa Cruz, uma mudança. O Cleiton não está com uma 10. Tem um zero a mais, está jogando com a camisa 100 em relação ao centenário do time do Santa Cruz. Toque de Léo Maringá ali no campo de defesa. Movimentação lateral com Teda. Observa Teda, tenta o toque na frente. Conseguiu ali para o Cleiton. No entanto houve desarme. Jardel joga na frente para ninguém. Domínio com tranquilidade ali do Everton. Tentativa de lançamento. Apenas acompanha Diogo. E aí sai da meta e para frente o goleiro Fernando. Bergson. Quem domina é o Santa Cruz. Tentativa de toque muito mal ali com o João Neto. A bola foi para fora. Apenas lateral para o Juventude. Este é Allan. Havia dúvida entre Allan e Brock. Mas no sistema mais ofensivo proposto pelo Liska, o Allan, que é mais ofensivo, que é meia de origem, foi escalado. Afasta o Marcelinho. A bola parou um pouquinho na água ali. Ganser faz o domínio. Breca e rola no meio ali com o Diego Souza. Este é o capitão Léo Maringá. Bola recuada para o João Neto. Allan vai para a disputa. Posta de bola agora com o Santa Cruz. Teda. João Neto. Este é Cleiton. Camisa número 100. 100 jogos com a camisa do Santa Cruz. Chegando de trás cortando o Diogo. Na sequência do lance. O quarto está dizendo que é lateral para o Santa Cruz. Você vê o Allan. Abre os braços. E a reposição será feita pelo João Neto. Bola na frente, na tentativa. Ali com o Lucas Silva. Ele puxou o Diogo. Falta marcada. No retrospecto das duas equipes. 46 jogos pelo gauchão. 22 vitórias do Juventude. Oito do Santa Cruz. E 16 empates. O Juventude marcou 62 gols. O Juventude... O Santa Cruz 35. Este é o Murilo. Faz o toque com o Rogerinho. Chega no carrinho ali. Na bola o Ganser. Põe para fora. O assistente está dizendo que houve desvio. No Rogerinho. Lateral para o Santa Cruz. Passamos de dois minutos. Você vê que o gramado absorveu muito bem a água. No entanto, há alguns pontos em que a bola para. Em função de algumas falhas da drenagem. Bola atrás. Ali para o Everton. Tentou o lançamento na frente. De casquinha. Conseguiu fazer o passe o Maurinho. O domínio na frente. O Lucas Silva. Observou. Tenta fazer a inversão de jogo. No meio do caminho. Quem faz o domínio é Fabrício. Rogerinho. Dominou. Tentou sair da marcação. Sofreu a falta. Jogo parado. Você vê que tem muita água à margem do campo. Esse é o Rogerinho. Tipo, tartilharia com o Zulu. Veja, ele saiu ali da marcação. Mas sofreu a falta do Clayton. Inversão de jogo feita por Murilo. Domínio agora do Diogo. Está estranho o Diogo. Cabelo descolorido. Descoloreu a barba e o cabelo. Quem domina agora é o Fabrício. Escola bom. Passa na direita para Murilo. Já vai passar em velocidade. O Diogo Oliveira. Bola para ele. Observou a área. O cruzamento. Afasta o zagueiro Marcelinho. Manda a bola para fora. Lateral para o Juventude. O Arthur vai ali. Já fala alguma coisa com o Everton. Chama a atenção. E manda jogar. Murilo. Vai forçar na área. Lançou. Corta de cabeça. O zagueiro Marcelinho. Inciso o Juventude. O Ganser chutou. A bola foi desviada. Está sinalizando. Lateral ou tiro de canto? Vamos ver. Lateral. Murilo novamente vai arremessar na área. Passamos de quatro minutos. Zero Juventude. Zero Santa Cruz. Só no PFC. Você tem cobertura completa do gauchão. Premier Futebol Clube. A bola foi tocada para fora. Zanuzo. Muito bem. Vamos conferir o banco de reservas. Já já o Marcelinho fala. O nosso Marcelo Pires, né? Porque dentro de campo tem o Marcelinho. Banco de reservas do Juventude. Doze, Ayrton. Treze, Fred. Quatorze, Brock. Quinze, Moisés. Dezesseis, Gustavo. Dezessete, Breno. E o camisa número dezoito, veterano, a da Ayrton. É o Brenner. Informe, Marcelo Pires. Você falava sobre o cabelo e a barba do Diogo. Durante a semana ele deu muitas entrevistas sobre o visual, é claro. Durante essa intertemporada do Juventude, ele foi descolorindo o cabelo e a barba aos poucos. E ele falou o seguinte. A zaga do Juventude já tem o bonitinho que é o Rafael Pereira. Então ele tem que fazer cara de mal com esse cabelo diferente. E a galera do Juventude, inclusive, chamou ele de Ednancy Silva. Referência do judô feminino na década de 90. E a piada no vestiário é inevitável, né? Muito bem, o árbitro chega ali, chama a atenção. Jogada ríspida. O Jardel já vai colocar a bola no chão. Passamos de cinco minutos, placar de zero a zero. O árbitro vai ali, conversa com o Jardel. E manda jogar. Bola na frente, para Diogo Oliveira. Dominou, vai encarar a marcação. Tentou o cruzamento. O capitão Léo Maringá deu o carrinho, colocou para a linha de fundo. Escanteio para o Juventude. Ele sai ali reclamando. Você vê ali o João Neto. Esse é o zagueiro Marcelinho. Ao lado do Teda. Quem vai fazer a cobrança de escanteio é o Murilo. Você vê o Zulu. 1,91m. 91 gols com a camisa do Juventude. É o artilheiro da equipe. Cruzamento. Afasta de cabeça o Everton. É o rebote. Marcelinho, o Rogerinho apenas acompanha. Lateral para o Juventude. Camino Bergson. Observou a área. Cruzamento para o Zulu de cabeça. Ela foi para fora. Apenas tiro de meta. Passamos de seis minutos. Placar de zero a zero. Com exclusividade você acompanha aqui no Premier FC o Campeonato Gaúcho 2013. Estamos na segunda rodada da Taça Farroupilha. Lembrando que as equipes se enfrentam, o próprio grupo. São as equipes do próprio grupo que se enfrentam ao contrário da Taça Piratini, em que grupo contra grupo. Vale o ataque do Santa Cruz. Tem condições. Avança com bola dominada. Lucas Silva caiu na área. Apto diz que não houve nada. Afasta Alan. Nel Maringá. Fez o toque para João Neto. Novamente tem condições o Lucas Silva. A torcida reclama que é impedimento. Cruzamento. Murilo de cabeça. Afasta o perigo. Manda para a linha de fundo. Escanteio para o Santa Cruz. Está reclamando o torcedor que houve um impedimento. Será que houve? A gente confere daqui a pouco. É, reclamaram duas vezes. Na anterior também a torcida deu uma chiada aqui nas sociais. Vai chegando na área o capitão Léo Maringá. Você vê o goleiro Fernando, jogador de juventude também, ocupando a pequena área. Cruzamento. Afasta de casquinha ali o Diogo. Bola perde velocidade. O campo absorveu bem a água. Mas ainda há uma certa dificuldade de a bola rolar plenamente. Sai ali o Cleiton. Vai deixar para a cobrança do Teda. Aliás, do João Neto. Léo Maringá. João Neto. Observou. Tentou o cruzamento. Chegou firme ali. O Bergson atrapalhou. E Alan manda para frente. Tentou o contra-golpe ali com o Diogo Oliveira. Teda manda para fora. Pega muito mal. E põe para a linha lateral. Vamos conferir. Vamos conferir daqui a pouquinho os jogadores à disposição do Tonho Gil. De casquinha ali tenta fazer o passe o Lucas Silva. E na sequência atropelou. Literalmente atropelou o jogador de Ventute. E sujou a camisa. Passamos oito minutos. Esse é o Diogo. O lance anterior. Estava na frente, Batista. É, estava adiantado. Murilo. Observa. Passa ali que divide as duas partes do campo. Deixa atrás para o capitão Rafael Pereira. Observa Rafael Pereira. Vai avançando. Todos os jogadores do Santa Cruz agora no campo defensivo. Bola longa para o Diogo Oliveira. Vai para o ataque. Vai encarar a marcação ali do Marcelinho. Esconde a bola. Tem dificuldade. Rola atrás para Murilo. Rogerinho. Acompanhado de perto ali pelo Diego Souza. Conseguiu o toque no meio para Diogo Oliveira. Sai da marcação. Mas foi desarmado. Cleiton. Bem, bom drible em cima do Rogerinho. Tenta avançar. Foi puxado. Caiu. Falta. Você vê o Jardel. E revê a jogada. Quem chegou por ali foi o Fabrício cometendo a falta. Quem vai fazer uma movimentação de bola é o camisa número 7 e capitão do Santa Cruz. Léo Maringá. Observa. Manda o time ir para frente. Mas o passo é recuado. Ali para o zagueiro. Everton. Léo Maringá. Joga de lado com o Teda. Bergson já chega na marcação. Este é Everton. No meio para o João Neto. Everton novamente. Aperta a saída de bola o Juventude. Teda. Já vai para cima dele o Bergson. Tentou ali de calcanhar. Não conseguiu. A bola acabou batendo no Diogo. Foi para fora. Arremesso manual. Passamos de 10 minutos. João Neto. Conseguiu o toque. Ali para Maurinho. Foi desarmado. Bem na jogada o Diogo. Tentou o lançamento longo na direção de Zulu. A bola para ali. Perde velocidade. E quem faz o toque é o Everton. De lado com o Marcelinho. E atrás para o goleiro Visoto. Novamente Everton. Busca jogo Léo Maringá. Observa. Aperta a marcação o time do Juventude. Zulu vai se aproximando. Conseguiu o toque na frente ali para João Neto. Tentou de primeira. Não conseguiu. Mas não soube aproveitar. Ali o passe. Léo Maringá. Bom toque para João Neto. Está chegando. Fechando na área. Lucas Silva. O cruzamento nas mãos do goleiro Fernando. Batista. Já passamos de 11 minutos. A sua análise de Juventude 0. Santa Cruz também 0. A Juventude está com mais posse de bola. Joga mais no campo do Santa Cruz. Que comete um erro. Quando consegue às vezes roubar essa bola no meio campo. Ele deveria acelerar mais a jogada. Ter uma jogada já pré-estabelecida. Para não ter que tocar tanto a bola. Olha só que carrinho foi esse. Para não ter que tocar tanto a bola no meio campo. E dar tempo. Está dando tempo do Juventude novamente se organizar. Quando o Juventude perde a bola para o Santa Cruz. Ele toca muito atrás com os zagueiros. E nisso o Santa Cruz perde a oportunidade de fazer o contra-ataque. Está revendo o lance em que o Bergson tentou o cruzamento. O Everton chegou no carrinho. Mas pegou apenas a bola. E o Alan vai fazer a cobrança de escanteio. Chegando a 12 minutos deste primeiro tempo. Autorizado o Alan. Cruzamento. Afasta de cabeça. Contra o próprio gol. Aquele sorriso. Amarelo. O goleiro Fernando Vizotto reclama. Argumenta ali. O Zulu está dizendo. Estava olhando. O cruzamento e tal. Ficou o argumento e o contra-argumento na área. Mas de nada valeu. O escanteio está marcado e vai ser cobrado agora por Alan. Na área. Tentativa de Zulu. O Bartos está dizendo que a bola foi cruzada por fora. Vamos conferir agora o banco do Santa Cruz. Na tela para você. 12, Enderson. 13, Barone. 14, Cidailson. Parece o nome de remédio, né? 15, Fabinho. 16, Elton. 17, Lucas Soteiro. 18, Saldanha. É o Cidailson. Cidailson, Batista. Parece o nome de remédio. É um nome diferente, né? Bem diferente o nome. Morilo. Afasta ali atrás. Quem domina é Zulu. Põe no chão. Lançamento para Rogerinho. Aposta a corrida ali com o zagueiro. Leva vantagem, mas a bola escapuliu. Foi para fora. Correu demais. O Santa Cruz, no primeiro turno, foi eliminado na primeira fase. Terminando em sexto. No grupo B, com sete pontos. Já o Juventude. Ficou em quinto no grupo B. É muito importante para o Santa Cruz pontuar fora de casa. O Juventude quer tentar chegar à final da Taça Farroupilha e aí disputar com o Inter. O título do campeonato. Por isso o Lisca propõe um jogo ofensivo. Mas o Juventude está segurando bem. Aliás, o Santa Cruz está segurando bem. Agora quem não segurou foi o Cleiton. A bola foi para fora. É, você vê. É sobre isso que eu falava. Quando retoma a bola. Quando consegue roubar a bola. Ou o Juventude erra. O Santa Cruz, ao invés de tentar acelerar. Sair com a bola dominada. Alguém puxar esse contra-ataque. Levar a bola. A bola conduzir. E os jogadores irem para frente. Não. Eles ficam atrás. E aí começa a jogada lenta. E aí o Santa Cruz não tem saída de bola. Sabe que o Santa Cruz veio para jogar. De repente pelo empate. Mas é muito cedo para começar a jogar assim. Tem que pelo menos testar o time do Juventude. Arriscar um pouco no ataque. Até já chegaremos aos 15 minutos. Primeiro tempo. Zero Juventude. Zero Santa Cruz. Fazer uma movimentação de bola. O Ganser. Saiu atrás. Ali a reposição para o Marcelinho. Devolveu para Ganser. Apertado ali por Murilo. Se complica. Bola parou na água ali. Lateral para o Juventude. Tem pressa. Bergson. Tem velocidade. Coloca na frente. Caiu. Arthur disse que não ouviu nada. Fica reclamando. O Bergson fica no chão. Não gostou da marcação. E a gente revê o lance. Você viu falta aí Batista? Olha. É. É um puxãozinho. O puxãozinho existiu ali. Tem um puxão na camisa. A gente vê que na escondida ali. Ele dá uma. Uma puxada na camisa. O jogador de Juventude. Tenta pelo meio. O time do Juventude. O passe de Rogerinho ali para Murilo. Acompanhado de perto pelo Cleiton. Na frente para Bergson. Dominou. Escapuliu. Escondeu do adversário. Observou. Passe curtinho ali com Rogerinho. Tenta achar espaço. Se fecha o time do Santa Cruz. Jogo invertido. Agora com o Alan. Tentou o toque. Errou. João Neto conseguiu o toque. E na sequência o Alan atingiu o adversário. E essa carrinha para cartão. Doeu, hein? Cartão amarelo para Alan. É, sem dúvida. Ele foi atrasado. Perdeu a bola. E aí tentando recuperar. Olha lá. É um carrinho perigoso. Desnecessário, né, Batista? Porque ele estava no campo de ataque. É, no meio do campo. Exatamente. No meio do campo. Ele dá o carrinho arriscando a fazer essa falta que ele fez. Mas tudo bem. Ele foi na bola. Mas o jogador do Santa Cruz tenta proteger ela com o pé. E ainda bem que o pé dele estava no ar. Se está no chão, faz um estrago danado. Estava no ar. Machucou, mas não tanto quanto poderia ter acontecido. Inversão completa de jogo para a Ganser. Põe no gramado. Observou. Na frente dele está Murilo. Vai tentar o passe. Conseguiu ali para Maurinho. Acompanhado de perto pelo capitão Rafael Pereira. Mas aí o passe saiu muito mal. Foi para fora. Apenas tiro de meta para o Juventude. Lembrando que a bola rola às sete e meia para a Cerâmica em Novo Hamburgo. Às oito da noite tem Veranópolis e Canoas. Você está vendo o técnico Tonho Gil ali no banco de reservas. O passo fundo às oito e meia encara o Caxias. E o Lajadense no mesmo horário enfrenta o Cruzeiro. No complemento da rodada nesta quinta-feira, às sete horas tem São José e Esportivo. E às sete e meia Inter e São Luís reeditando a final da Taça Farroupilha. Aliás, a Taça Piratini nesta segunda rodada da Taça Farroupilha. Murilo, toque na frente para Jardel. De primeira, passe para Rogerinho. Aposta a corrida, mas o Maurinho foi mais esperto, tomou a frente sem falta e deu um balão para ninguém. O goleiro Fernando vai sair da meta. E você vê que tem apenas um jogador de Santa Cruz no campo de defesa do Juventude. Lançamento na frente, ali de Rafael, do Diogo. Houve o corte, a bola não chegou em Zulu. Jardel, bola recuada para Rafael Pereira. Passa de lado ali com o Diogo. Como disseram os jogadores, a habilidade de Ednancy Silva. E nomina agora o Diogo Oliveira. Vai encarar a marcação do Léo Maringá, conseguiu passar por ele. Tenta levar o Juventude ao ataque. Prende, falta. Foi atingido no pé de apoio. O torcedor quer o cartão amarelo. Fica sentindo o Diogo Oliveira. Reveja. Ele ia levando. Também é para cartão. Foi no tornozelo. E o Léo Maringá é um velho conhecido do Diogo Oliveira. Os dois jogaram juntos no Juventude no ano passado. Quem também desse time do Santa Cruz que estava no Juventude no ano passado é o Ganser, lateral esquerdo. Falta para o Juventude. Você vê a movimentação dentro da área. O Diogo e o Alan recebe a autorização. Cruzamento. Já não vale mais. Houve falta no meio do caminho. Abre os braços. Chama a atenção. Diz que não quer mais saber dessa bagunça. E vai se reerguendo o Marcelino. Batista, passamos de 18 minutos. Reveja o lance. A bola foi cruzada. E aí o Zulu, com as duas mãos no peito, arremessou o adversário no chão. É falta dupla ali, né? O problema é que depois, claro, dá para a defesa ficar mais tranquilo. Mas o zagueiro também está segurando a progressão do Zulu. O Zulu tenta se livrar e também empurra o zagueiro. O zagueiro, então, foi mais esperto. Caiu. O juiz deu a falta para ele. Mas a falta foi dupla. Literalmente deu um chega para lá. Tentativa de lançamento com o Rogerinho. Foi quem empurrou mais forte, né? O do Santa Cruz só estava contendo ele. Mas com os braços esticados. Então era a falta. Maurinho dominou. Fez o toque atrás para a Teda. Teda se complica. Bergson faz o domínio. Tentou avançar. O Teda na recuperação deu o carrinho. Ficou pedindo falta o Bergson. Hábitro diz que não houve nada. Na sequência do lance, Cleiton dominou. Tentou entre as pernas ali do Fabrício. Mais esperto. Roubou a bola. Tocou de lado para Diogo Oliveira. O Juventude vai para o ataque. Toma frente. Faz o passe para Rogerinho. Dominou. Rogerinho vai encarar a marcação do Diogo Souza. e invadiu a área. Pode marcar o chute. Saiu. Fraquinho, fraquinho. Parou um pouco ali na água, no gramado. E não conseguiu a conclusão. Rogerinho de calcanhar para ninguém. Agora teve uma boa oportunidade. O Juventude a melhor até agora, Batista. O drible foi excelente. Ele fez que ia para a linha de fundo. Cortou para dentro. Mas na hora que ele rolou a bola, a bola deu uma parada na água. Ele achou que ela ia rolar um pouco mais. Aí chutou o vento. Reveja o lance. Ele rola ela para frente para chutar. E ela, no fim, dá uma paradinha na água. E ele calculou errado. Quer dizer, é o problema do campo molhado, encharcado. É isso. Você nunca sabe como ela vai aparecer para você, a bola, quando você rola. Bom, aqui de cima, Marcelo Pires, parece que o gramado tem condições. A gente não vê água empossada, exceto as margens. E aí, onde você está? É a mesma sensação. Em alguns cantos aqui, no ataque do Santa Cruz pela direita, dá para ver que tem um pouquinho mais de água. E do outro lado, parece que está um pouco mais complicada a situação. Fica longe para a gente ver daqui, desse lado das cabines. Mas parece que lá do outro lado, e aqui no ataque do Santa Cruz pela direita, são os locais que tem mais água. Agora uma falta fortíssima, uma cotovelada e cartão amarelo. ali para o camisa número 4, Marcelinho. Reveja o lance. Ele deixou o cotovelo e atingiu o rosto, a boca do Bergson. Em outro ângulo. É, dá para ver direitinho. Intencionalmente, Batista. Intencionalmente, na frente do Bandeira, inclusive. E depois foi para cima do rosto, dizendo que não tinha feito. Olha, a cotovelada é nítida, né? Ele deixa o braço no rosto do jogador do Juventude. Com essa intenção, Batista, ele abriu o braço e atingiu o adversário. Não era cartão vermelho? É, poderia até ter dado a interpretação, né? Que pode ter também interpretado como se quisesse proteger a entrada do jogador e a bola, não ter visto. Até pode acontecer de jogador não ver o rosto. Abre o braço, mas só que muito alto ali foi a situação, né? Não chegou a ser uma agressão, mas desnecessária. Continua chovendo aqui no estádio Alfredo Jacone e, como todo, a Caxias do Sul. A temperatura baixa, 14 graus. Falta para o Juventude. Rogerinho na cobrança. Apenas Ganser na barreira. Ganser que conhece muito bem o Jacone. Jogou aqui no ano passado. Empurra, empurra dentro da área. O árbitro chega ali, abre os braços. Diz para acabar com a confusão. E recebe a autorização Rogerinho. Bola na área, nas mãos do goleiro Fernando Bisotto. Passamos de 22 minutos. Clayton. O dominão foi desarmado ali pelo Jardel. Alan, em velocidade. Carrega o Juventude ao ataque. Foi derrubado. Marca falta. Nova falta. Não, está dizendo apenas que foi arremesso manual. Rebeja. Vai carregando o Alan. Falta, eu acho. Deu a falta porque teve uma carga do jogador. Ah, lateral? Pois é, houve a carga. Eu achei. É, e ele preferiu dar a lateral. Ele está meio condescendente com o início do jogo, com essas faltas que ocorreram e com essa cotovelada, Batista. Está chamando a atenção do Tonho agora. Agora as faltas estão existindo. O time de Santa Cruz joga muito atrás. E isso aí é questão de interpretação lá dentro do campo. E com o campo molhado, assim. A jogada é muito truncada. Ele tem que ter cuidado. Zulu de casquinha para o meio da área. De graça ali para o goleiro Fernando Bisotto. Aquele lance que você falou lá, da abraçada no rosto, né? Se também expulsa, Zanuzio, você tem razão. Não era... Não poderia se condenar o juiz, não. Porque foi uma abraçada que ele deu no rosto do jogador. Boa inversão de jogo de Ganser ali para Cleiton. Toque de lado para João Neto. Muito forte. Abre os braços, João Neto. Reclama que foi muito forte. Você vê o técnico Lisca. Participativo. Gritando com os jogadores. Zero Juventude, zero Santa Cruz. E a segunda rodada da Taça Farroupilha. Segundo turno do Gauchão. Alan. Uma rotação com o Bergson. Briga muito o Santa Cruz. Corre bastante, se defende, dá chutão para frente. Mas é só. E isso aí não é o suficiente. Não aguenta muito tempo. Vai ter que contar com a sorte para chegar e fazer um gol e tentar ganhar o jogo. Porque se defendendo dessa maneira, o tempo inteiro, e dando chutão para frente, é complicado. Falta a técnica aquela para o jogador para segurar um pouco a bola, pelo menos, e organizar alguma coisa. Dá tempo para o jogador saírem da defesa para o ataque. Jardel, escora de cabeça ali para o Diogo Oliveira. Vai passar Murilo. Toque para Rogerinho. Dominou. Tem espaço o Rogerinho. Observa a área. Está posicionado por lá o Zulu. Cruzamento de cabeça o Diogo Oliveira. Não sei se ele pegou na cabeça ou nas costas. Tocou para a lateral. Não foi nem para a linha de fundo. Desperdiça a nova chance. E reveja. Cruzamento do Rogerinho. Passou por todo mundo. E acabou levantando o pé o Léo Maringá. E acabou atrapalhando ali o Diogo Oliveira. Eu ia dizer isso. Ele ficou com medo daquele pesão que veio no encontro dele. Quando ele viu crescer o jogador de pé na frente dele, ele ficou com medo de cabeça e a bola. Não dá para condenar, não, porque foi perigoso. Cleiton desarmado por Jardel. Vai para o ataque o time do Juventude. Toque para a Zulu. Muito na frente, muito forte. Apenas acompanhou por ali o Marcelinho. A bola foi para fora. Tiro de meta para o Santa Cruz. Cleiton desarmado por Jardel. A Zulu 91 gols com a camisa do Juventude. Esse é o Bergson. Tem gente que olha essa jogada, Zanuz. Pô, tacante pipocou. Agora é fácil falar isso de fora olhando só. Pô, deveria ter cabeceado. Pô, vai cabecear uma bola que você vê que o zagueiro vem com aquele pesão na direção e você está com a cabeça para disputar. Não é fácil de você encarar, não. Composição de bola feita por Fernando Visoto. Lucas Silva sentado. Conseguiu fazer o toque para Maurinho. De primeira, Cleiton. Bola foi desviada, foi para fora. Lateral para o Juventude. Ele está dando impedimento, na realidade. Esse é Diogo. Levanta a cabeça, observa, faz o passe ali para Fabrício. Domina, consegue vantagem sobre o adversário. No entanto, escorregou, perdeu a bola. Lucas Silva vai passar a Léo Maringá. Lucas Silva se manda para a área. Domina o capitão do Santa Cruz. Observou, vai fazer o cruzamento por baixo. Cortou, afasta o Rafael Pereira. Na sequência, o Allan. Conclui, manda para frente. Agora aposta a corrida. Ali o zagueiro Everton e o Bergson. Sai da meta o goleiro Fernando Visoto e afasta. Maurinho. Lucas Galvão. Fazer já não valia. Houve falta. Chegamos aos 26 minutos. Tem pressa o time do Juventude em versão de jogo do Murilo. Ali para o Bergson. Dominou. Vai encarar a marcação do Teda. Toque no meio para Azulú. Belo toque de calcanhar. Jardel para Rogerinho. Escapuliu do Rogerinho. A bola foi muito forte. Insiste o Juventude. Murilo. Ganser faz a proteção. Chega por ali o Jardel. Roubada de bola do Jardel. Está valendo, diz o árbitro. Observou o adversário. Tentou o drible. A bola parou novamente ali no campo encharcado. E o Murilo faz o cruzamento. Inversão completa ali no meio do caminho. A roubada do João Neto. Toque para Clayton. Antecipação. O zagueiro Rafael Pereira. Parou. Tentou tocar. Foi prejudicado pela água. Bem Clayton. Saiu do adversário. Vai encarar a marcação. Dois em cima dele. A bola sobrou para Murilo. Jardel. Passe atrás ali para Diogo. Fabrício. Dominou Fabrício. Levanta a cabeça. Vai fazer a inversão de jogo. Bola para Diogo Oliveira. Com dificuldade dominou. Conseguiu o toque na frente para Allan. Bem na antecipação. Nossa. Coisa feia. Conseguiu mesmo assim fazer o toque e o Teda. E Diogo Oliveira foi o último a tocar. A lateral para o Santa Cruz. E vai gastando tempo. Alguns segundos. João Neto ameaçou fazer o arremesso. E deixou para a Teda. Chegamos a 28 minutos. Primeiro tempo. Zero Juventude. Zero Santa Cruz. É a Taça Farroupilho. Segundo turno do Calchão 2013. Estamos na segunda rodada. A bola não foi dominada ali pelo Lucas Silva. Desvio foi do Diogo. Lateral para o Santa Cruz. Desmovimenta Maurinho. Bola para ele. Já toma frente o zagueiro Diogo. De calcanhar. Faz uma graça ali. Toca para Fabrício. Jardel. Devolução para Fabrício. Observou. Vai fazer a inversão. Preferiu o toque atrás com o Diogo. Santa Cruz. Rapidamente vai recuando. E vai formando uma linha de defesa. Na entrada do campo. De defesa. Esse é o Murilo. Toque de lado ali com o Rogerinho. Esconde a bola ao Rogerinho. Toque para... Passe ali para Bergson. Bergson na frente agora para Murilo. Murilo descolou. Bom passe. Cruzamento. A bola passa por todo mundo. Também no João Neto. Ameaça bater para a lateral. Ele dá um balão na arquibancada. Arremesso manual para o Juventude. Empressa o Alan. Com o Diogo Oliveira. João Neto afasta de peito. O Léo Maringá tentou fazer o passe. Roubada de bola ali do Fabrício. Rogerinho uma bomba. Espalma Fernando Visoto. Tenta surpreender o Rogerinho num chute. No meio da rua. Estava atento o goleiro Fernando Visoto. É. E o negócio é chutar de fora da área mesmo. Porque entrar lá está bem difícil. Tenta muitos cruzamentos o time do Juventude. Mas não está dando tempo também de os jogadores chegarem na área. Ele cruza de qualquer situação. E só está lá dentro o Zulu. E muitas vezes chega atrasado. Agora com essa do Santa Cruz não pretender nada no ataque. Ele fecha também os caminhos do Juventude. Está muito difícil o Juventude chegar perto da área. Então o negócio é bater de longe. Rogerinho briga pela bola. Falta. Fica no chão ali o jogador do Santa Cruz. O Gunzer segue caído. O árbitro agora vai na direção dele. Ele foi atingido no lance anterior. Fica no chão o lateral do Santa Cruz. Leva a mão ali a Canela. E diz que não é necessário atendimento médico. Claro né Zandoso. Quando eu digo que não quer nada no ataque. É força de expressão. Porque queria até gostaria o Juventude do Santa Cruz seguramente. De chegar no ataque. Mas falta ele a qualidade da retenção de bola. De trocar o passe com mais qualidade. Para envolver inclusive o time do Juventude. Algumas vezes que o Santa Cruz tentou isso. Ele não conseguiu trocar três passos. Ele já errou. Deu no pé do adversário. Ou botou para a lateral. A bola bate na Canela e volta. Então está muito difícil para o Santa Cruz reter essa bola. Ele tenta chegar à base do chutão para frente. E retendo a bola aqui atrás. Tentando fazer o tempo passar. Conseguiu o cabeceio Ganser. A bola mansamente vai chegando até a área. E sai da meta o goleiro Fernando. Algumas curiosidades do gauchão até agora. A pior defesa é a do Santa Cruz. Sofreu 18 gols. E o Juventude foi o time que mais empatou. Cinco vezes. Leiton tenta o toque de primeira para o Lucas Silva. Afasta ali o Rafael Pereira. De cabeça. Manda para longe o perigo Marcelinho. Complemento ali do Everton. E a bola muito mal tirada ali pelo Fernando. O Maurinho vai tentar a cobertura. Manda por cima. Agora foi uma falha do sistema defensivo do Juventude, Batista. É, quase que aconteceu aquilo que o Santa Cruz estava esperando. Um descuido, um erro. E um erro terrível do goleiro. Ali tem que espantar. O campo está molhado. Faltou força no toque dele. É, ele foi tentar tabelar com o zagueiro. Mas o campo encharcado. O campo pesado. Ela parou numa poça d'água. Estava muito úmido ali onde ele tocou a bola. E é com isso que o Santa Cruz conta. Ele espera justamente um erro. Um tropeço. Uma falha de algum jogador. Numa bola dessa levantada lá para cima. Que o Santa Cruz. Aqui na defesa ele já espanta. A bota lá para tentar se armar e esperar o Juventude de novo. É para o ataque Juventude. A tentativa do chute do Bergson de muito longe. De perna esquerda. A bola saiu à direita da meta do goleiro Fernando Visoto. Apenas tiro de meta. Você falava há pouco, Zanuso. Que o Juventude, o time que mais empatou no campeonato. Foram cinco empates. E para fugir dessa empatite, o técnico Lisca mudou um pouquinho a forma de jogar nesse segundo turno. Jogava apenas com o Zulu no ataque. Naquele esquema 4-2-3-1. E agora, nesse segundo turno, o Bergson aparece para jogar ao lado do Juventude. Lucas Silva sai da marcação. Leva com ele o Rafael Pereira. Tenta achar espaço. Foi derrubado na entrada da área falta. Uma boa falta para o Santa Cruz. O Rafael Pereira não conseguiu segurar o avanço do Lucas Silva. Está mandando o adversário levantar. É um lance um pouco confuso. Olha lá, a perna esquerda do zagueiro do Juventude, ela participa. Ele levanta os braços, mas a perna esquerda vai lá para impedir a progressão. Não, mas aí ele está dizendo que o Lucas Silva cometeu a falta. Não vi. Vamos ver de novo. Então, eu estou mais... Olha lá. E leva cartão amarelo. Eu estou mais ligado é na perna do jogador do Juventude, do zagueiro. Foi falta fora da área, mas foi. Não chegou a ser dentro da área, quase dentro da área. Mas eu não vi a falta do zagueiro. Ele deu, acho que simulação. E aí está errado. Porque houve o choque. Houve. Não, a perna esquerda do zagueiro, ele é muito malandro. Ele levanta os braços para cima, mas a perna esquerda embaixo vai na direção do jogador. Ele impede, faz a falta. Passamos de 33 minutos. O Juventude vai empatando. Seu sexto empate no Campeonato Gaúcho. 0 a 0 com o Santa Cruz. Mas estamos apenas no primeiro tempo. Murilo. Carrinho do Ganser. Fica no chão, Murilo. Olha, reveja o lance. Já falta do zagueiro aí. Braço na frente. Impedindo a progressão. Puxou a camisa. Olha a perna. E aí ele dá uma de malandro. Porque ele levanta os braços para cima e diz, não estou fazendo nada. O zagueiro do Juventude. Mas está, a perna embaixo. Já tinha feito falta antes. E depois termina ali na risca da área fazendo também. Mas foi fora. Fica no chão, Murilo. Você vê no alto da tela, água empossada no canto, no lado direito. O ataque do Juventude, claro. Que dificulta a movimentação por ali. Vamos rever o lance. Olha. Domina o Murilo. Colocou na frente. E o Ganser atingiu a bola. Tocou na bola antes, mas atingiu as pernas também do adversário. Fica sentindo o Murilo. Auxiliado ali pelos maqueiros. Vai ser retirado de campo. Está dando apenas arremesso manual. O árbitro Roger Goulart. É, eu achei que o senhor Roger já estava... Tinha errado duas ou três lances, mas jogadas de meio campo. Aqui no... Interpretação que poderia até acontecer, né? Uma interpretação diferente da minha. Agora, essa ali perto da área. O Bandeira, pior que o Bandeira também entrou na... Na do zagueiro, né? Que levantou os braços dizendo que não estava fazendo nada. O zagueiro fez a falta antes. Puxou pela camisa do meio do caminho. E depois derrubou na entrada da área. E o Bandeira também assinalou como se fosse... O jogador do Santa Cruz estivesse simulando. Domina Rogerinho. Tenta o toque na frente para Diogo Oliveira. Domina com dificuldade. Observou. Vai penetrar ali o Bergson. Preferiu o toque atrás para Fabrício. Movimentação do Alan. Toque para Bergson. Devolução para Fabrício. Bergson novamente. Na disputa com Teda. Tentou o toque na frente para Alan. E afasta o João Neto. Este é Lucas Silva. Dominou. Conseguiu fazer o toque para Maurinho. A bola volta para Maurinho. Antes do domínio ali do Gleiton. Alan. Conseguiu fazer o passe na frente para Bergson. Falta. É dominando com o pescoço. O Bergson foi tocado. Ali pelo Teda. Ou dominou justamente no pescoço porque foi tocado pelo Teda. Falta para o Juventude. Eu vejo o lance. Bola levantada. Vai colocar no peito e o Teda acabou fazendo a carga em cima do adversário. Rogerinho. Dominou. Murilo. Se movimenta. Na frente quem recebe é Diogo Oliveira. Tenta sair da marcação ali do Marcelinho. Girou. Tenta achar espaço. Está tentando fazer o cruzamento. Leva para a linha de fundo. Fez o breque. Estica a perna do Marcelinho. Põe para fora. A lateral para o Juventude. Murilo. Vai colocar na área. Toma a distância. Observa. Lá estão Bergson. Zulu. E o Rogerinho. Bola na direção de Zulu. Salta ali. O Léo Maringá afasta. Na disputa de bola. Afasta o Ganser. Vai para longe. Passamos de 36 minutos. A sua análise, Batista. O Juventude vai empatando em 0x0 com o Santa Cruz. É, como começou, né? Juventude tentando, batendo ali na marcação do Santa Cruz. Santa Cruz espanta do seu campo de qualquer maneira. Não vai para o jogo. Tenta jogar uma bola lá para frente. Quem sabe dá certo lá com o Lucas Silva, né? Que é o jogador mais adiantado. E todos os jogadores jogam atrás da linha do meio campo. Fica difícil de armar um ataque assim, viu? Não tem ninguém para prender a bola. Não tem nenhum jogador que tenha essa qualidade técnica. Aí não dá tempo de sair, realmente. Então, a única maneira de você descansar e dar uma respirada, que é o que os zagueiros fazem, é dar um balão para frente. Aí, pelo menos, dá duas, três puxadas de ar, né? E vão para a marcação de novo. É muito pouco o que o Santa Cruz faz. Allan tenta evoluir. Conseguiu uma meia lua. Mas tocou muito forte. A bola foi para fora. Apenas tiro de meta. Ainda sobre curiosidades do Gauchão. Tivemos dez trocas de técnicos. Em oito times do Gauchão. Pela ordem. Edomburgo, São Luís, duas vezes. Pelotas, duas vezes. Cruzeiro, Santa Cruz, Veranópolis, Passo Fundo e Canoas. Internacional e São Luís foram os times que mais venceram. Oito vitórias. Está vendo aí o Jardel. A reposição de bola será feita pelo goleiro Fernando Visoto. De casquinho, João Neto. Afasta o Rafael Pereira. Na sequência do lance, novamente João Neto. Rafael Pereira. E é dominando o Allan. Caiu. E foi atingido pelo adversário. Falta marcada. Passamos de 38. E falando em curiosidade, Zanoso. O goleiro Fernando Visoto, no fim do Gauchão do ano passado, ele deixou o Ipiranga de Erechim. Falando em aposentadoria. Disse que não iria mais jogar futebol. E esse ano apareceu no Santa Cruz. Rafael, o Diogo, colocou para fora. Você, quando anunciou a aposentadoria, pensou em voltar ou não? Bateu o martelo e foi? Não, teve umas idas e vindas. Depois eu terminei em Portugal, ainda mais uns quatro meses. Tentativa de cruzamento ali do Maurinho. Deu rebote. João Neto tenta sair da marcação. Allan domina e vai avançando. Boa inversão de jogo para o Rogerinho. Bola muito forte. Apesar do campo molhado, a bola foi muito forte. Apenas lateral para o Santa Cruz. Lembrando que logo mais, o Premier FC transmite para você. A partida entre Grêmio e Pelotas. Ou melhor, Pelotas e Grêmio jogando a boca do Lobo a partir das dez da noite. Santa Cruz. Tendo lançamento para Lucas Gaúcho. No meio do caminho, o Diogo corta. Esse é o Diogo Oliveira. Pressionado pelo Cleiton. Cometeu falta. Fica caído ali o camisa número cem do Santa Cruz. Reveja. Escapuliu a bola dele. O Cleiton tomou a frente. E é ficando com a bola, mas foi atingido ali pelo Diogo Oliveira. Falta marcada. Cleiton que completa cem jogos com a camisa do Santa Cruz. No ano em que o Santa Cruz vai completar, na semana que vem, cem anos. Cleiton, João Neto, cruzamento. Maurinho de cabeça nas mãos do goleiro Fernando. Sem força, de graça. Ali para o Fernando. É impressa. Não tem com quem jogar. Põe a bola no chão. Observa. Entra o lançamento longo na direção de Bergson. Muito mal, Bergson. Bola deu na coxa dele e foi pra fora. Você viu o João Neto. Esse é o Bergson. Formado nas categorias de base do Grêmio. Bola tocada ali pra Cleiton. Marcado de perto pelo Fabrício. Passe pra Teda. Devolução pra Cleiton. Tenta achar espaço. Tenta achar espaço. Esse ali é o Maringá. Passe atrás ali pro Everton. Rolou de lado com o Marcelinho. Pé de Ganser. Preferiu o lançamento na frente com o Maurinho. Conseguiu o cabeceio. A bola ia chegando e o Lucas Silva levantou pra ele mesmo ali o Diogo. É o Maringá. Escorre de cabeça pra Cleiton. Tenta o domínio no meio de dois. Marcado em cima ali pelo Fabrício. Desarme sem falta. Toca pra Diogo Oliveira. Dispara em velocidade. Tem no meio o Bergson. Na área já. O Zulu. Conseguiu sair do adversário. Levantou a cabeça. Cruzamento no meio do caminho. Atento o Marcelinho. Rouba e sai jogando ali com o João Neto. Diogo. Fabrício. Diogo novamente. Passe recuado pro capitão Rafael Pereira. Movimenta no meio o Jardel. Observou o Jardel. Tem opção de tocar ali pra Rogerinho ou então o Murilo. Passe pra ele. Observou. Toca na frente pra Zulu. Vai disputar a bola ali com o Marcelinho. Dois grandalhões. Afasta o Diego Souza. A bola chega de graça ali pra Rafael Pereira. Observou. Ameaçou o cruzamento. Tanto preferiu passe de lado com o Murilo. Vai encarar a marcação ali do Diego Souza. Este é Jardel. Trombou com o Maurinho. Passe curtinho de lado ali com o Murilo. Observou o Murilo. O toque na frente pra Zulu. Tenta fazer a parede. Devolveu pra Maurinho. Cruzamento nas mãos do goleiro Fernando Visoto. Não consegue aproveitar as oportunidades de ataque Juventude, Batista. É, o cruzamento é a jogada principal do Juventude. Tentou algumas por cima. Essa agora por baixo. Não entrou ninguém. O goleiro também fez uma defesa firme. Agora são as jogadas que o Juventude consegue ainda organizar. É mais pela direita. Lá com o jogador Rogerinho. Ele vai pra cima muitas vezes. Tem o drible. Mas não tá saindo com qualidade. Esse é o problema. É muito fechado o time do Santa Cruz. E quando você tem muitos jogadores assim no campo do adversário, fica difícil. Murilo conseguiu vantagem sobre o adversário. O cruzamento afasta o Marcelinho. O rebote é do Santa Cruz. Ergueiro fez um toque de calcanhar. Ali o Maurinho, mas não aproveitou o Lucas Silva. Rogerinho toca pra Jardel. Na direita. Murilo. Bola forte. Escapulido o Moreno. Tardou a dominar. A torcida não gosta. Coisa feia. Ela foi pra fora. É apenas lateral para o Santa Cruz. É, um festival de passes errados, né? Deu ali a bola pro Juventude, o time do Santa Cruz. O Juventude agora devolveu, porque o passe foi muito forte. E aí, sem o passe qualificado, o jogo fica do jeito que está, né? Jogadas muito feias, mas quem pressiona mais? E aquilo que se esperava, e aquilo que falou também o Lisk, e que falou o Tonho. Vamos defender e vamos tentar o empate. E o Lisk tenta, com o seu time, arrumar algumas brechas. Mas tá difícil. São 20 jogadores jogando metade de campo só. Fimzinho do primeiro tempo. Placar de 0 a 0. Jogo de poucas emoções. 21, né? Tem o goleiro adversário. Falta do Maurinho. Acabou derrubando o Jardel. Torcedor quer cartão amarelo. Um minuto de acréscimo. Já vamos chegando aos 45 minutos. Diogo. Observou. Não tem com quem jogar. Vai carregando. Se movimenta. Rogerinho. Passe é pra Alan. Recebe o Rogerinho. E aí, João. Pega de fora. Dominou. Observou. Tem na área o Zulu. Preferiu carregar. Um toque de lado ali com o Rafael Pereira. Agora todo o recuado do time do Santa Cruz. Murilo. A frente dele, o Ganser. Passe pra Jardel. Devolução pra Murilo. Rafael Pereira atrás. Vai jogar de lado com o Diogo. Agora os jogadores estão todos no campo de defesa do Santa Cruz. Inclusive os do Juventude. Parece treino tático assim. Metade do campo. Muito mal passe. Torcida se irrita na arquibancada. De novo. Foi a mesma jogada. Parece jogada ensaiada, né? Igualzinha ao erro passado. Já estamos nos acréscimos. Ganser. Aciona o Léo Maringá. Devolução pra Ganser. Bate pra frente. Aí vão apostar a corrida agora o Lucas Gaúcho e o Diogo. Conseguiu. Toque o Lucas Gaúcho. Girou. Pode marcar o Santa Cruz. Tenta achar espaço. Chute sobre o Diogo. A bola foi desviada. Vai pra fora. Escanteio para o Santa Cruz. Leiton vai fazer a cobrança de escanteio. Vamos chegando a 46 minutos. Provavelmente o último lance da partida. Nesta primeira etapa. Leiton. Movimentação na área do Juventude. Cruzamento. Afasta o Diogo Oliveira. Sinaliza o centro do gramado. Encerra a primeira etapa o árbitro. Roger Goulart. E algumas vaias. Da torcida do Juventude. Jogadores vão saindo de campo. O policiamento vai entrando. Intervalo de Juventude zero. Santa Cruz também zero. Tá frio aqui em Caxias do Sul. 13 graus nesse momento. Não está ventando. A chuva parou. No entanto, muita água. Ainda no gramado do estádio Alfredo Giacone. Jogadores vão saindo lentamente. Saindo todos lado a lado. Você viu o capitão Rafael Pereira. Não está com uma boa cara, não. A expressão não muito favorável. Vamos ao gramado. O repórter Marcelo Pires. Vamos conversar com o Léo Maringá. Cumprimentar o pessoal do Juventude que ele conhece bem. Léo, essa era a proposta mesmo do Santa Cruz? Marcar muito e tentar pelo menos um empate aqui contra o Juventude? Não sei se o empate, né? Às vezes uma vitória porque tivemos chances ali de fazer gol. Mas a proposta era de primeiro marcar. Porque a gente sabe da qualidade da Juventude. Vem de uma vitória diante do esportivo. Vem com moral. Então a nossa proposta hoje era marcar um pouco mais forte. E dar uma escapadinha e tentar, quem sabe, aí os três pontos. Está aí o Léo Maringá, capitão do Santa Cruz. Muito bem. Você viu o torcedor na arquibancada. Intervalo de jogo, Juventude 0. Santa Cruz também 0. Segunda rodada da Taça Farro, pilha 2013. No gauchão 2013. A gente vai em um pequeno intervalo. Voltamos na sequência para rever os melhores momentos desta partida que abre a segunda rodada. Premier FC, o melhor time do Brasil. É o seu. Com o Premier FC.com, as emoções dos estaduais estão onde você quiser. As maiores rivalidades do futebol brasileiro, ao vivo. Na tela do computador, no tablet ou no celular. Premier FC. Na TV e também na internet, o melhor time do Brasil é o seu. A TV e também na internet, o melhor time do Brasil é o seu. A TV e também na internet, o melhor time do Brasil é o seu. A cada dia que passa, as emoções aumentam na casa mais vigiada do país. Só não deixe passar a oportunidade de acompanhar tudo isso de perto. Assine agora o canal Pay Per View do Big Brother Brasil 13 e garanta uma cobertura completa 24 horas. Cada prova, cada eliminação, cada canto da casa. A decisão está perto e você não perde nada. Consulte a sua operadora e assine já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho No Premier FC, o Catarimense é feito de categoria. Intensidade. Revelações. Emoção até o fim. E o melhor time do Brasil, o seu. No Premier FC, você confere a maior cobertura dos jogos do seu time. A emoção do campeonato catarinense está no Premier FC. Assine já.